Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama dando início no último programa do ano voltando com a nossa parceria com o Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei que coordena aqui o nosso educação ambiental a coordenadora em pessoa vindo do Uzbequistão e da Itália doutora Michele Reboitã Michele prazer de receber bem-vindo de volta ao Brasil bem-vindo de volta ao Conexão Itajubá. Nossa eu estava morrendo de saudades de fazer o nosso programa de conversar com nossos ouvintes e internautas e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Era pra eu ter chegado né? Antes antes do Natal no programa mas eu também tive um probleminha com meu pé. Com o seu dedão especificamente. É gente eu quebrei dedão. E? E aí não consegui subir as escadas. É verdade é verdade. Mas o Michele nós estamos passamos aí pelo que o pessoal chamou de onda de calor. Várias ondas de calor né? E todo mundo bota a culpa no El Ninho. O El Ninho porque o El Ninho é feito é o Ninho é o Ninho pra lá e o Ninho pra cá. Eu pergunto pra você. O El Ninho é um grande vilão? Ele ajuda mas ele não é o único vilão. Quando a gente tem ondas de calor outros mecanismos na atmosfera eles contribuem pra que a umidade não chegue na região central do Brasil ou na região sudeste e sem chuva os dias vão ficando mais quentes sem nebulosidade vai aquecendo a aquecendo e aí causa as ondas de calor. Mas ele não é o único vilão. Por exemplo em alguns dos episódios das ondas que nós tivemos em setembro outubro o anticiclone né? Que a gente tem um sistema de alta pressão no oceano Atlântico Sul ele tava mais intenso atuando fora da região que ele tem que estar contribuindo pra onda de calor aqui. Então não é só o El Ninho gente. Quer dizer mas esse esse anticiclone tropical subtropical o El Ninho não tem nada a ver com ele. Não ele existe. Não foi culpa do El Ninho. Não, não, não. O outro padrão na atmosfera contribuiu pra esse anticiclone ter umas características diferentes do que ele teria que ter. O El Ninho é um fenômeno normal? Isso. Não é o homem que causa o El Ninho. Inclusive até hoje a ciência não sabe explicar porque que ocorre essas mudanças na temperatura do oceano no oceano pacífico pessoal perto da costa do Peru e se estende mais pra região equatorial. Não é pras bandas do Chile né? Não, pra cima um pouco. É mais mais pra cima perto do Peru e sai do Peru indo pro centro do Pacífico as águas mais quentes. Quer dizer é uma região gigante né? É uma região enorme. Que aquece. Que aquece. Se aquece favorece o que? Mais evaporação na atmosfera. E essa evaporação ela afeta as ondas. Eu sempre digo pros meus alunos e vou repetir aqui. Que a gente tem que pensar a atmosfera como o oceano. O oceano tem ondas. A atmosfera também. Só que a gente não enxerga. Sim. E essa evaporação toda ela afeta essas ondas na atmosfera. O padrão normal delas. E aí contribui para que tenha mais chuva no sul do Brasil e que seja inibido os movimentos que causam chuva na atmosfera na região da Amazônia. Então o El Ninho foi um também um das causas desse período seco na Amazônia. Só que não foi o único responsável. Outros processos também. Sim. Como as águas quentes no Atlântico Norte. Sim. Ou seja essa essas alterações elas vão permanecer Michel ou isso é vão chamar de sazonal daqui a sei lá um ano tudo isso passa volta tudo o as geleiras voltam ficando tudo congelada. a Amazônia não vai secar mais ou não vamos mais ter o efeito maçarico aqui no nosso país na nossa região. Eu não posso dizer que isso não vai acontecer mais porque as tendências né é de ter eventos extremos cada vez mais frequentes. Isso são eventos extremos ondas de calor períodos de seca são extremos e os extremos para o futuro que nós já estamos vivenciando né claro eles se tornam mais frequentes e intensos. Sobre o El Ninho nós temos as previsões de que esse aquecimento do oceano pacífico ele se acabe por meados do outono e no inverno a gente já tem condições lá de águas com temperaturas próximo ao valor médio que tem que ser. Quer dizer o El Ninho vai parar. O El Ninho vai parar. No inverno. No inverno as previsões já estão. Inverno de quem? Nosso inverno. Nosso inverno. Aqui do sul. Eu sempre falo em termos de hemisfério sul pra nós. Junho, julho e agosto. E já agora no verão e outono como El Ninho vai perder intensidade ou seja quando eu digo perder intensidade é que as águas quentes não vão estar tão quentes vão voltar para a temperatura próxima ao que tem que ser e aí as alterações na atmosfera vão sendo reduzidas. Então por exemplo para a região amazônica a previsão de chuva no verão é que não seja de tanta seca como foram nos últimos meses. Já vai voltar ao normal. Já vai voltar ao normal. Ô Michelle então agora falando aqui da nossa região pra esse essa temporada que nós estamos começando. Tá. Vamos começar com a previsão curta já que estamos no dia vinte e nove o que é que como é que vai ser a nossa passagem de ano? O que que tá na previsão? Eu adorei que o Otávio agora já tá usando os termos meteorológicos. Previsão curta. Calma. Adorei. depois você vai fazer a outra. A previsão curta pessoal é a previsão de tempo que é até cinco dias adiante. Sim. Então a previsão para os próximos dias é que nós tenhamos a chegada de uma frente fria. Na verdade a frente vai passar mais pelo oceano mas vai causar algumas alterações aqui como nebulosidade e a nebulosidade vai implicar em chuva. então nos nossos prognósticos para o final do ano no dia trinta que é sábado nós temos chuva possibilidade de chuva principalmente no período final da tarde início da noite mas a temperatura máxima ainda vai ser elevada trinta. No domingo segunda e terça-feira as temperaturas mínimas elas não se alteram elas continuam na casa dos dezoito dezenove graus mas devido a nebulosidade a tarde não fica tão quente. Quer dizer vinte e sete graus é quente né pessoal. É. Então vai ficar nessa casa mas nos últimos dias a gente tem tido temperaturas acima de trinta né. Hoje antes de vir para a rádio eu chequei já estava em vinte e oito graus. Sim. Então hoje vai chegar a trinta certinho. Mas resumindo vamos ter chuva sim. acredito pelas previsões pelos indicativos que não serão aqueles episódios de chuva muito extrema no máximo aí chegando a dez milímetros e inclusive na virada do ano teremos isso. Na segunda e terça-feira nós temos essas temperaturas um pouco mais baixas né de vinte e seis vinte e sete em virtude da nebulosidade pela passagem aí da frente que causou instabilidade. Mas é esse o prognóstico para os próximos dias. Então nós vamos ter um Réveillon com possibilidade de chuva. Sim, sim. Eu pergunto a você e pra frente pra agora pra previsão mais longa não como previsão mas quais são as expectativas pra essa temporada que nós estamos na temporada de chuvas. Isso. Qual é a previsão? O que que você está esperando? O Otávio. Mais chuva ou mais calor ou os dois? Os dois. É mesmo? Ah não mas em termos de chuva nem tanto. Ah o Otávio novamente usou o termo certo é previsão previsão sazonal quando a gente sai da escala dos dias e vai para estação do ano a gente diz que é previsão sazonal. Tá certinho. Muito obrigado. Otávio eu vou fazer um retrospecto do período da primavera porque eu não tive oportunidade de contar para os nossos ouvintes. Na primavera aqui na região de Itajubá a gente espera em torno de quatrocentos e dezesseis milímetros. Gente acredita que bateu quatrocentos e dezesseis milímetros? Deu certinho. Deu certinho só aqui teve uma diferencinha que foi no mês de outubro a gente teve mais chuva do que era esperado e no mês de novembro foi mais seco. Mas um mês compensou o outro e a gente fechou com um total aí que era esperado. Isso é importante por causa da umidade no sol. Bom para o verão as previsões que nós temos e estamos acompanhando né e os processos na atmosfera ainda com a presença do El Ninho, Atlântico Norte Quente, o sul do Brasil que eu digo Rio Grande do Sul, parte Santa Catarina fica com a chuva ainda acima da climatologia. Climatologia é o valor médio esperado e nós aqui no sul de Minas Gerais a notícia é que a gente vai ficar em torno aí da média. Pode chover um pouquinho a mais um pouquinho a menos mas não vai ser muito distante do valor climatológico. E aí vocês me perguntam qual é o valor climatológico? O valor climatológico é em torno de seiscentos milímetros aqui pra nossa região. Mas vai ser isso que vai ter de chuva? Seiscentos milímetros ao longo de todo o período. Três meses, dezembro, janeiro, fevereiro. Só que a gente tá esperando que janeiro e fevereiro seja um pouco mais chuvoso. Por quê? Pra compensar dezembro. Dezembro a gente tá com déficit. Foi baixa. Até hoje choveu setenta milímetros do que tinha que chover que era duzentos. Então só choveu trinta e cinco por cento. Pode ser que compense janeiro e fevereiro compense aí. E a gente chega. Agora vamos ao que o que preocupa muitas pessoas. O efeito maçarico vamos ter ou seja, essas ondas de calor? Não tanto quanto vinha na primavera. A primavera é um período especial que ocorre mais esses episódios. Agora por período de verão a gente acaba tendo mais nebulosidade e aí isso reduz um pouco o aquecimento exagerado. Então acredito, segundo as previsões, segundo os indicativos do modelo, dos modelos que a gente não vai passar por esses episódios tão bruscos como foram os da primavera. Eu vou contar aqui uma coisa, o que vou revelar uma coisa que poucos sabem. A Michelle, ela tem cinco computadores trabalhando nesse, com esse, pra fazer essas previsões, modelos internacionais, acoplados a satélite, inteligência artificial, mas antes dela vir pro programa e falar, ela joga búzios, consulta o tarô e vê uma bola de cristal pra fazer essa previsão. Ou seja, quase cem por cento de acima. Michelle, olha, valeu demais, obrigado por ter vindo e bem-vinda de volta. Você viaja pro exterior mais ou menos quanto? Que a pessoa só volta e ir pra lua agora, né? Ah, ir pra Antártica, que ainda não tive a oportunidade. Antártica é saudável. Não, é, vamos contar para os ouvintes, né? Eu estive fora porque eu faço parte do comitê, de um dos comitês da Organização Meteorológica Mundial e nós trabalhamos com cursos, com divulgação científica e uma das atividades que eu fiz nesse período que eu estive fora, foi participar de um evento não só no Uzbequistão, mas também em Ruanda, na África, que foi uma experiência super bacana, depois em outro programa eu posso contar, é uma cidade super sustentável e aí eu conto pra vocês esses detalhes, porque eu acho que o Otávio já tá com o horário aqui fechando o programa. Sim, por isso que eu desejei feliz ano novo pra você. Eu desejo um super feliz ano novo, ótimas festas pra todos nossos ouvintes, internautas e em dois mil e vinte e quatro eu estarei mais presente do que em dois mil e vinte e três aqui no programa. É o que eu espero também. Michelle, valeu demais, obrigado. Sucesso. Um abração pra todos, abração, Otávio. Conversei aqui com a doutora Michelle Reboita, que é pesquisadora do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei, coordenadora do nosso espaço dedicado à educação ambiental, participando do nosso programa, mas o último do ano, nas ondas da panorama. ondas a subir no nosso espaço. E aí 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 Obrigado.